Que a paz habite em Tua casa Que a paz esteja em Ti Que a paz habite em Tua casa Que a paz esteja em Ti Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em Tuas portas Tuas portas Que a paz habite em Tua casa Que a paz esteja em Ti Que a paz habite em Tua casa Que a paz esteja em Ti Jerusalém Cidade bem edificada Tua beleza e esplendor Tua beleza e esplendor Para lá só vem as tribos de Israel As tribos do Senhor Que a paz habite em Tua casa Que a paz habite em Tua casa Que a paz habite em Tua casa